A CIDADE NO BRASIL A ideia realmente de que o cinema poderia ser feito com o próprio povo e com um pequeno equipamento. O neorrealismo como motivação ideológica foi o fator mais importante no nascimento do cinema brasileiro, independente e que mais tarde originou no cinema novo. A CIDADE NO BRASIL O NOS PEDRO A CIDADE NO BRASIL sem miséria e sem escravos. É uma história de amor à liberdade. Amor à liberdade. Também não tenho medo de ameaças. Vá para a puta que o pariu, fascista. Tem mais ao lado do prazer. Eu gosto de prazer, gosto de contar essas histórias. Eu tenho uma pretensão muito grande que um filme desse ou muitos filmes com esse possam contribuir para raciocinar a respeito da nossa sociedade e tentar modificar. Mas o que me move mesmo é a vontade de filmar. A gente vai ver com esse filme. A gente vai ver com esse filme. A gente vai ver com esse filme. A gente vai ver com esse filme.